Vinícius trabalhava no cerne do afeto, nessa coisa que o Vinícius trabalhava, nessas intersecções entre esses polos, no centro do diálogo, onde o diálogo se faz entre todas as divergências, entre todas as polaridades, enfim. Ele era um homem de afeto, um homem de harmonia, absolutamente legítimo. Além disso, ele era tocado mesmo, esteticamente.